Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento orto-molecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E a Polícia de Meio Ambiente realizou uma operação especial no Rio São Marcos, do dia 23, quarta-feira, até o dia 26, o sábado. Vários materiais utilizados para pesca ilegal foram apreendidos. Ao todo, 134 pescadores foram fiscalizados em 28 ranchos, 15 quilos de peixes apreendidos e doados para o asilo, 26 redes apreendidas com 3.370 metros lineares, Duas tarrafas, 32 pindas, 2 molinetes, 1 arpão, 1 conjunto de roupa de mergulho com pé de pato, 6 autuações por pesca irregular, no valor de R$ 8.408,00. Houve patrulhamento com duas equipes do Meio Ambiente em toda extensão do Lago da Batalha. As operações foram realizadas e chefiadas pela Polícia Militar Ambiental de Paracatô. As operações foram realizadas e chefiadas pela Polícia Militar Ambiental de Paracatô.